Música Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Mayara, minha amiga E ela está passando as férias aqui no Brasil E resolvemos gravar alguns vídeos pra vocês E pra começar essa série aí Resolvemos gravar um desafio É um desafio bem diferente, eu achei bem legal Que é o seguinte, gente É escutar uma música bem assim, agitada e tal E como chama? Desafio, tente não cantar Tente não cantar, gente Meu Deus do céu, estou agonhada Será que é difícil, gente? Eu estou achando que vai ser fácil Vai ser beleza esse daí, muito bem Eu também acho E a gente está aqui com nossos celulares aqui Com fone, vai colocar no máximo a música aqui E espero que vocês gostem desse vídeo E espero também que a gente Não tente A gente vai ganhar da Mayara Ah tá, ah tá E deixa o seu curtir aqui se você gostar, tá bom? Então, bora pro desafio A primeira música vai ser Sorry to Justin Eu tô gostei Eu tô gostei Eu tô gostei My own Is it too late now? 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 A gente tá gritando muito, muito Meu, é impossível, cara, não dá É engraçado, né, esse desafio Meu, não dá, não dá Vamos pra próxima, cara, que saca E eu tava assim, ó, apertando minha mão, cara No começo da música, porque eu amo essa música, cara Closer, nossa, closer É a nossa, a nossa música, hein Cadê a closer? Pera, pera, pera Faz, já, já Ai, meu Deus Não, não, parou, parou, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A gente conseguiu, não, parou É sério Não, essa consegui Você cantou? Não, não cansei Eu também não Não, eu não cantei, eu não cantei. Não, eu não cantei. Tipo, mano, eu queria muito cantar. Eu não cantei. Nossa, mas aí eu cantei nesse final que eu achei que você tinha cantado. Não tinha cantado. Droga. Você perdeu, eu não cantei. Vai, vamos pra próxima. Droga, droga. Agora vamos pra Call Me Meiber. Não, Call Me Meiber. Mayber. Call Me Maybe. Call Me Maybe. Vai. Call Me Maybe. Meu, essa música é muito fofa, meu. Vai. Não dá, não dá, juro. Pra mim é muito difícil esse negócio, eu não sabia. Meu, eu falei assim, eu vou conseguir, certeza. Minha boca tá doendo aqui, filha, de ficar assim. Eu tinha certeza que eu ia conseguir, cara. Eu não saio, meu. Meu Deus do céu. Ele não pode nem fazer só fímica, assim. Então, mas eu tô acertando. Volta aí o BT. A música da Fergie agora. Que é uma música que a gente ama. Big Girls Don't Cry. Que é uma música muito antiga. E a gente amava muito essa música. A gente cantava demais. Então, vamos lá com essa agora. Vou tentar. Meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo, vai. Eu amo essa parte. Gente, eu tô. Gente, eu já tô passada, cara. Não tenho nada mais pra vocês. Quer니, eu não tô passando. Então, ouço. Eu tô passando, não tenho nada mais ver… proposte, por Deus, cara, juro. Eu sei, cara, eu sei. É muito sim, sabe? Eu sei, pra mim também tá difícil, minha boca tá doendo aqui. Meu Deus, agora vamos pra última. Tá doendo aqui, meu, sério. Tô só arrumando. What do you mean? Agora é do Justin. E meu, o som tá muito alto e essa ajuda muito. Três e... Vai! Muito fácil. Fácil. Essa tá fácil, né? A última... Qual que é? A última foca, batendo palma. A última agora, qual que é? A música mais bombada do... Tô com que bateu uma palma. A música mais bombada do momento. Qual que é, mas... Deu onda. Deu onda! Ai, cara. Solta de, solta de! Pai! Eu preciso te ter Pai! Meu fechamento é você, mozão. Deu no onda. Você sentando, mozão. Me deu onda. Que vontade de te ter, garota. O pai te ama. O pai te ama. Nossa, não dá, não dá. Os refrão, cara, não dá. Não perdeu, vida. Não perdeu, cara. O pai te ama. O que você falou? Seis músicas, gente, eu perdi. Perdeu mesmo. Menos a What Do You Mean, do Justin. Uhum. Deus do céu, cara, você é um dos todos, cara. E como é que você não conseguiu cantar? Ai, eu não sei, meu. Meu boca, eu tô doendo. Você sempre cantava o primeiro dia. Não, não, eu ficava assim. Cara, quando eu ia cantar, ela cantava primeiro. Ah, é? Ah, lógico. Filha, eu tava segurando aqui, meu. Eu tô doendo aqui. Você começou, né? Pô, eu jurava que... Nossa, é muito tenso, gente. Faz aí esse negócio, cara. Sério, testa a parte de vocês. Sério, testa. Meu Deus. Como é difícil, cara. A gente não tá brincando. Não tá, gente. Não tem como. Não tem como. Você escuta, cara. Parece que é automático, não é? Nossa, cara. Sério. Que louco isso. O poder da música, gente. Olha o poder. Nossa, é impressionante. É impressionante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem descontraído o desafio aqui. Então, vocês viram aqui... Eu tô muito mal. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo vocês. Tchau. No próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.